Aipé, disse que eu mandei beijo pra tia Dani Ô mãe O Marco te mandou um beijo Porra pra caralho Incomoda o que? Pô, esse microfone é sensível pra porra, mano Apera aí, o Marco Acessa aí, acessa aí Acessa aí, acessa aí E me manda outro convite Bora Já era pra mim jogar o outro modo lá Já vou mandar ela chamar todo mundo Já, tô 11, quase 12 Não, eu tô procurando a arma da Azale Pra ver se tem skin pra ela, é 9 alguma coisa É 9x 9x3, alguma coisa Mas pesquisição pro programa não aparece a arma dela Então não é Ah, porque tá com um giro de assalto, deve ser uma subida Metralhadora leve Cadê, cadê? Submetralhadora, aqui ó 9x19 vs Pô, tô pegando o jeito com esse mouse novo Com essa coisa nova 51, eu matei E precisão de 82 Tá bom, tá bom, Marco Você tem louco, porra Porra, feio Chegou o convite agora só Vem embora Vem embora Eu quero alguma coisa Vai tomar sua foto Eu quero alguma coisa pra Solis Vá Cadê aí, teu? Ué, cadê os convites, irmão? Não chegou a convite Eu mandei aí pra ti, também Eu mandei? Pô, eu cliquei e apertei X E, pera Ah, aqui, convite Esquim O caralho O que é, cara? Essa porra dessa Ubisoft e Connecting Não, filho, vai lá em pacotes Aí o pacote é por Por personagem, por Vai na loja A rata lá pra baixo tem pacotes Aí os pacotes é por Calma, calma, calma Chega o convite pra vocês Então, cara Oi Chegou o meu convite pra vocês? Chegou Porra, o de vocês não tá chegando pra mim? Chega a notificaçãozinha ali, tá ligado? Não, daí a gente vai XF2 Aí vai lá Mas no Ubisoft Connecting não tem nada Eu sei, porra Ah, isso é bug Tem que sair e entrar o marco Tem que sair e entrar Não, então é só a gente aceitar o marco, né? Calma aí, vou É, aceita aí, aceita aí, mais fácil Aceita aí, aceita aí Manda aí, manda aí Manda pra mim Calma aí, que acabou Porra, tu pra mim tá offline Calma aí, eu mando pra vocês Cala, porra É, eu também fiz isso Convidar amigo Só consigo te chamar a honrada Convida aí Chegou, chegou Calma aí, que eu quero ver Caralho, eu tenho muita recompensa pra resgatar, viado Eu também tinha, fi Como assim, recompensa? No Shift F2? Não, naquele negócio ali Da especialidade de agente, fi Mas tem que resgatar por lá? Pô, eu não sei Eu ganhei coisa de 10 mil É por lá, é por lá É por lá, eu não resgatei nada até agora Caralho Calma aí, então, rapaziada Então É ali, tu vai Se tu já não fez antes, né? Não, eu devo ter feito Não, eu devo ter feito Eu só não resgatei nada Ah, tá É, se tem remoto, eu não resgatei Ah, tá Não, não, não É só a notificação de resgate Porque já resgateou a grana A grana já caiu A grana já caiu Pô, depois eu decidi Marque 125 pontos Demolindo superfície reforçada Puxa aí, ô Marcos Seu filha da puta Calma, fi Calma Eu quero dinheiro, brother Tu não vai ganhar dinheiro, cara Eu quero dinheiro Puxa aí, puxa aí Eu acho que eu vou comprar As Ami da G2 Bora, bro Não sou eu, caralho Bora, Marcos Já puxei, irmão Eu vou ter que jogar de Hard Beaker Ah, verdade Eu tenho que explotar alguém com drone Tenho que matar alguém com explosivo Então eu vou ter que jogar de Fuse Caralho, que da hora Tem uma skin da... Da... Da Nokia e do Smoke Que é tipo uma guitarra Não, não Vi essa aí Tá lá no passinho Por falta de jogar de... Tem uma skin que é baita bonita Ah, não Essa da Nokia? É Eu tenho, eu tenho Tipo, em vez de jogar com... Uma skin tem uma skin que é bonita Mas não dá pra jogar Porque fica muito chamativo É foda Marcos, 125 pontos Demolindo o bagulho É que tu não joga de hard bridge, né? Eu jogo de ace e de esse ponto. Não, eu gosto de hard bridge. Eu jogo de suporte. Pô, vamos banir litoral. Banco, banco, banco. Litoral não é feio, banco é melhor. Banco, banco, não. Litoral é mais legal. Tá louco. É, banhei, banhei. Fui mais um em suas mãos. Aí, ó, viu? Carazinho, pô. Pô, aquela jogada, hein, feio. Já fala, já passa a cal porrada e pro dead. Não, não, tamo defendendo. Calma aí que agora não vai dar. Tá, então vamos banir o jacal, mas não vamos banir ninguém na defesa. Não, na defesa dá pra banir, isso não precisa banir tetra, acho. Ah, eles não banir tetra agora. Não vão. Eles são um ataque. Eu vou de ficar id. Eles vão banir tetra. Não vão. Quê? Chora, véia. Ih, não vou banir tetra. Óbvio que não, pô. Tu me encheu o saco a manhã inteira. Não vou. Não vou. Não vou. Ué, não vou. Mira, 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 mira. Mira ou caveira? Caveira, caveira, caveira. Caveira. Tá liberado, mira, hein. Peraí, peraí. Mira é bom pra cá. Os caras tem tetra, pô. Mas vai ter mira, peraí. Deixa eu pegar só uma roupa. Que serviço? Que serviço? Fala com isso. Hummm. Minha cara vai cantar nesse campo. Então, pô. Ah não, mas aí... Mas vale pegar o glass. Ó. Calma aqui, ó. Marco, faz o quê? Marco? Marco se for. Vai ter que ter um Thermite, um Glass, um Thatcher e um Montanha. E aí a gente faz a festa. Ah, tem que ter uma Ing na real, né? Não, 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 não. A Ing é só pra os caras não ouvirem plantar pô. Então, exatamente. A marmita, Radar. Vou reforçar o Sapão. Reforço em uma adega lá atrás. E agora, uma coisa séria. Agora é séria. A gente tem que ver um sábado. Não é sábado tudo mesmo. E por quê que tu vem te falar pra mim? Porque é tudo lá. Não sou eu, clavo o portão? Então, eu guardo compras, eu limpo vidros, eu faço isso. Se tu me dar a skin da Zami aqui, eu faço. Rala, 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 rala. Pode? Rala, gente. Enfim, vai me dar a skin da Zami? Vai me dar a skin da Zami, vai. Tem robinha pro Fortnite que comprava, né? Tem aonde, rala? É, mas é do Guilherme não jogar essa porra, não. Se tiver alguém na escada, avisa. Eu tô aqui em cima pra pegar aqueles palpites. Quando tiver gente aqui na porta, tu fala, rala. É, é mesmo que eu quero saber. Tem aí em cima. Ó, eu tô quebrando aqui, tô quebrando aqui, ó. Porra, era pra ter falado. Vou descer principal. Tem cozinha, tá? Tem cozinha, tá? Foi um. Peguei o fio. Aqui também tem. Aqui, ó. Caralho, eu jogo demais esse jogo. Fala sério. Aqui é a raiz. Peguei, peguei. Peguei dois garagens, tá? Vou pegar, calma aí. Deixa ele mentir, hein? Tá estreando. Aí não, irmão. Isso. Isso, cara. Quatro, cara. Onde que ele tá? Na parede? Não, no corredor ali pela ponta. Cara, pulei em cima. Peguei dois atrás da garagem naqueles palpites. Vamos botar o Claymore. No terceiro ou no segundo andar? No terceiro. Ah, tá ligado. Eu sempre boto o Claymore lá. Nas duas. É, aham. Tem a bem em cima da garagem e tem uma lá atrás, tá ligado? Daí eu sempre vou de sólhas, eu consigo ver se a galera colocou... Colocou... Claymore ou não, que é a lá spot. Aí se não botou, eu só pulo ali e pegue, tá ligado? Oh... Não, tem... O quê? Eu tinha liberado um que era com choque. Eles baniram? O Bench ou o Caís? Eu não sei. Eu botava fio de choque. É, o Bench eu acho que manda banirar. Ah... Não achei. Ele é uma caixa amarela com raio. Ele bota o choque pro Caís. É bom também. A armadilha é MP7. Que que tem que ter por aí, cara? Marmita. Pô, quem que... Quem que reforçou aqui? Dispositivo preparado, observar a entrada. Não, não tem problema. Não, pô, claro que tem. Que a ligação vai ficar pra porta, que a ligação tem a parede que protege. Fica no... Ó, ninguém... Ninguém fez que não teve... O... 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 Porra! Fica no boluco. Fica no boluco. Isso aqui foi sacanagem, né? Não foi nada, isso aí. Tá de boa. Deve ter sido errado. Tá de coisinha aí. Boa. Tomei o spam pick, velho. Mano, meu... Meu jogo tá no gráfico muito baixo, velho. Ó, já tava um sacugando aqui. Cuidado, velho. Ó, tá um quebrando aqui também. Entraram aqui em cima Peguei a Amaro Carreio raro vez Subi na escada animal Marco, olha a câmera que ficou Animal não tem ninguém? Não sei Aqui eu to Ai Deixa eu ver, coloca a câmera, pera ai Não, ta aqui dentro, mas ainda É To olhando as câmeras, relaxa To olhando banheiro e animal, banheiro e animal Pode deixar comigo Eu to olhando os dois, pronto Tá, to olhando as três Aqui, aqui que eu tenho Banheiro, banheiro, banheiro Calma que eu to chegando É o clone da Iana, é o clone da Iana no banheiro É o clone da Iana, cuidado Ainda passou com o clone ai 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 ai, aqui ó Mentira Mentira que eu morri por esse filho Porra feio Acessa ai, acessa ai Cara, esse filho me deu uma bala Não tem os do meio É só não fechar aquela parede Do coisa ali Não porra, não fecha a rotação A parede da rotação Não reforça no caso Como assim ó Como assim ó, o sapão não reforça A parede da rotação Ah não, sim Proteja as bombas Eu fiquei de olho no lado pra ver se ele fechar aquela parede Eu fiquei de olho no lado pra ver se ele fechar aquela parede A armadilha montada, deixa os trouxas virem A armadilha na passagem Afastar da área de explosão Não da pra sair aqui Caralho, eu to trancado Eu não saio Armadilha preparada Manter distancia Beleza Tô quebrando aqui em cima já Tô espetando Tão tudo daquele lado ai Ó, quebrou aqui o vidro É o nosso sapão ou não? Não Aqui ó Ó, quebraram aqui Tô Peguei uma não Não Eu to mirando aqui, Hermes Mira pra frente Mentira, mano Eu matei esse Slade, cara, Slade dá um pelo, 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 pelo. Tá no rapel ali ainda. Ó, botou o carrinho. Corda, 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 ele mais colocou corda aí aqui. Tem um scanner me escaneando. Tem um cara que upiu-se ali, tá? Na parte de fora ali. Ah, velho, vai se fuder, porra. A ING tá muito miada. Se levanta, Rada, não dá? Ah, é, cara. Não. Não dá pra mim se levantar? Segura, F. A ING tá muito miada. A ING e o Slade. Cara, esse Rando não consegue destruir um durante a Twitch, mano. Mano, tá zoado. Eu tô com o meu assistente, eu não tô atendo. Oi. Boa, ganhei assistência. Matou a ING. Nossa. O Slade tá miado. Tava no banheiro e tem um na porta lá de fora da... Na tua esquerda, Rada. Entrou. Boa. Ah, atrás. Ah, atrás, atrás. Tem na tua esquerda e eu aí, com o Délio. Entrou. Entrou, entrou. Boa. Ah, quase, quase, quase. Porra, jogou pra caralho. Tem um armadinho do banheiro. Tentei deitar na frente do sofá, ainda falando pra seguir. Mas dá pra tudo chegar, hein? Tira alguma coisa, sabe? Vai de Tether que eu vou de Termite, filho. Vamos atacar? Tá, calma aí, calma aí. Vai de Termite? Não, não. Vai um de Kali, um de Montanha e um de Iodinho. Eu vou de Kali. Ah, deixa eu... Tu tem o Montanha ou... Não tenho. Eu tenho o Termite. Eu tenho o Termite. Vai de Termite. Vai de Termite. Vai de Termite. Vai de Termite. Tá. Não, Marcos, vai de Montanha. Não, não, não. Vai de Montanha, vai de Moar. Isso. Dez plantas de costas, tá ligado? Ó, ela tá pegando. Tomar no cu, velho. Jogar de Montanha, cara. Se nós perdermos, não vamos fazer mais isso, hein? Não, sim. Porque a Tether vai ter ganhado embaixo também. Mas, enfim. Ô, Marcos. Tu vai... Pega o Defuse. Ó, nasce todo mundo no... Porra, qualquer um que não seja... Ah, acompanhante. Vamos lá. Ah, tem que ver se o Kaiji não vai estar em cima, né? Deixa eu ver. Por aí, em cima eu quero. Dez segundos pra inserção. Da puta. Inserção em cinco segundos. Ó, calma aí. Peraí, eu tenho um drone. É, eu vou dronar lá em cima também. Ver se o Kaiji não está ali em cima. Ó, o Rada morreu em dois segundos. Ok, Bery. Calma aí. Não, não, vem desse lado aqui, ô, Dery. Coloca bem nesse canto aqui, ó. Isso. Massimo que der aí. O Rada, joga o bagulho. E aí, estou levando choque. Não, porra. O quê? Não pode botar enquanto eu vou explodir. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tu tem mais um, né, Rada? Tenho. Vai, ô, Dery. Coloca lá o bagulho. Ah. Passaram o bagulho. O Rada que eu vou levar pra trabalhar, já levou o irmão D para o maior caminho. Estou encarregado. Estou jogando também. Como assim? É? O irmão D para o meu lado, como assim? Estou lá, vó. É? Vamos comer. Mãe, tu vai em NARB. Estou não. Ô, Márcio, vamos fazer a jogada ao contrário. Vem aqui por cima. Calma aí que eu vou bangar aí. Segura. Tu entra de costa. Calma aí. Caralho. Caralho. E vocês estão meio vaciando, né? Não. Porra, viajaram na área do bagulho ali, né? Porra. Quem é em cima? É, está um aliado. Não, estou maluco, velho. Tem mais um, Rada. Tem mais um aí. Tem mais um aí. Vai pular. Pulou, pulou, pulou. Voltou. Aquela jogada ali, ô, Derek. Qual que era a parada? O Rada ia tirar o choque. Na hora que ele tirasse o choque, você tinha que colocar o bagulho do Termite e explodir. Entendi. Não, velho. Não ia dar. Não dá, Fê. Não dá. Claro que dá. Tem que ter o Tether, velho. Não, eu sei. Fê, eu sempre explondo quando o Rada está de calha, o animal. Fê, tem que ter o Tether. Não tem, mano. Tem, mano. Não tem. Não dá tempo. O Termite demora, Fê. Ó, falta um. Tá aqui, Rada. Atrás da estante. Atrás da estante. Atrás da estante não. Tá no azul no corredor. Tô marcando ao vivo. Tá ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Entra atirando. Boa. Boa. Eles vão pegar aqui embaixo de novo e eu vou de Tether, todas. Não, Fê. Dá tempo. Para de ser teimoso, cara. É, toma no cu, porra. Tereck, enquanto eu estiver explodindo, não bota aquilo ali que vai perder. Mas explodindo o que? Isso que eu não entendi. Aquele meu negócio que eu taco, que explode, ele tira o choque. Mas se ele quebra as tuas coisas também... Não, não. Não pode botar aquilo ali até sair do choque. Feio. Tipo, tu pressiona o bagulho do... Tu pressiona o bagulho do Thermite e já fica preparado para colocar. A hora que o negócio errado explodir e tirar o choque, tu já coloca e já aciona, entendeu? Beleza. Tu fica na frente esperando. Quando explodir, tu coloca e aciona. Não colado, senão tu vai tomar o dano do choque. Não, mas... Não fica com o pezinho ali no buraco e senão eles vão varar. Deixa eu ver se foi... E aí, sim. Tem vídeo. Pode trocar o... Bom, eu... Se quiser trocar de aí. Graças a Deus. Eu quero tomar no cu. É em cima. Vou dizer isso. Vou digitar o bando, eu preciso fazer ponto. Nem aquele que não dá pra ver. Não, eu vou digitar o bando. Não, eu vou digitar o bando. Inseção em 10 segundos. Tá foda-se. Vou de... 5 segundos pra inserção. Vá até a localização da bomba e negativo. Ah, mas ele é boa, né? Uhum. Não tem recoil, quase. Lixo do caralho. Não tem a localização da bomba. Não tem a localização da bomba. Não tem a localização da bomba. Aéééée. Marcos, vou abrir aqui Aff, tá de sacanagem, porra De onde? Do espelho, velho Explosão sequencial ativada Ah, atrás, porra Eu nem vi que o espelho Cara, não quebrou o espelho Tá aqui na minha esquerda Boa Boa Porra Então vai de Ing Eu vou de montanha O cara não vai ajudar na play mesmo Demorou, porra Vai de poder se Não, demorou, demorou Demorou Não, não, é isso aí mesmo Pior de tudo Minha mãe vinha assim Da porra da luz não apagar a praga É em baixo ou em cima? Eu acho que é em baixo Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima e não tem nome Seria bom se tivesse quatro pessoas pra fazer uma coisa Tem que ficar fazendo play de quatro Tem que ficar fazendo play de quatro? Vai tomar no cu Caralho, mas pra que pegar um tetro, filha da puta? Pra abrir a frente Não precisa, caralho Que bicho tremor É, eu tremor Mas não dá tempo Não taca porra do tetro Não taca Vou te mostrar como dá tempo Peraí Fih, eu vou botar o C4 Vem cá, ô, celular do acampamento E volta aqui o Mark, drop a porta do defesa Calma é Fih, eu tô botando em playmare aqui É, teimoso Ó, Dely Tipo, pressiona aqui e fica próximo Daí quando tirar o choque tu já coloca Tá Tem que Agora, coloca E já ativa Ativa Aí, Mark Não dá tempo, né Mark Ah, agora não, agora não dá tempo Tem que ser na hora Atirando granada de pé Não, mas não tem nada ali Vai tacar seu parque Tem que ser na hora que tu joga o... Já vai, já vai, já vai Taque smoke pra cara dele Taque smoke, taque smoke Ta aqui ó, aqui ó Peraí Pedro, peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí Smoker, smoke Não tem smoke, caralho Ô Dely, tu tem? Não tenho Então vai Pedro, pode entrar Pedro Lá em cima Lá em cima porra Tô vendo, deixa ele botar a cara Ai, caralho velho Porra, joga um macaco Lá em cima Deitei ele, deitei ele, deitei ele Tá, só planta Ta aqui ó, to marcando Ele ta aqui na bomba Ta aqui na minha esquerda Eu não consigo mirar Boa Boa A monstros Eliminaram as forças inimigas Era essa a picker Caralho, a radar ficou 11 barra 2 hein Bola A monstros Ganhou o cut 4x1 Ela está batizando. Acessário de PC. Ganhei um Firewatch. Olha o rostinho! Tem que ver. Nossa que da hora! Tudo bem que ela não jogou com ela, mas... Não sei como eu vou olhar. Ah, eu acho que eu tenho esse capacete da... Caralho, é muito zika, mano. Muito zika. Top, né? Medieval. Eu acho que eu tenho, pô. Calma aí. Aparência, Red Gear... Não, não tem. Eu tenho no sol nada de fotos e vou se fregar. Acessário, acessário. Ô, laboratório. Ô, canal. Canal, né? Vai, vai. Ah, vai, laboratório. Não vai cair canal se quiser. Vai, vai. Canal é bom. Bom, bom paririnho. Não, piso! Chalé de novo. Paririnho. Paririnho. Eu vou enfilar essa play na puta que pariu, tá? Essa é boa. Isso é boa. Nós estamos defendendo o Bonitetch. Foda-se. Meu jacal foda-se também. Hum. Ah, tá muito bom. Mira, né? Mira, né? Mira, né? Tanto faz. Aí, filho. Eu vou de Kaid. Tá bom. Eu vou de Saulo de novo. Oi, Hulk. Nem aqui, assim. A luz não apaga, né? Eu já tô irritada contigo. Imagina os teus amigos. Verdade, tia Dani. Caralho. Chato pra caralho, tá? Chato pra caralho. Que aí fica enfiando play na tudo aí que pariu. Verdade. Ganhamos. Como é que deu? Mano, eu já tô irritada contigo. Imagina os teus amigos. Eu já tinha mandado tua merda e já tinha parado de jogar. Por que que eu falo que tu fez eu passar hoje cedo ou não? Ah, então tá bom. Dá risada, né? Quis arrumar uma confusão no mercado. O negócio tava lá. Máximo 20 itens. A mulher tinha... Isso é no caixa rápido, não no... Olha lá! No coisa bem. A mulher tava com dois carrinhos cheiros e ia passar na minha frente. Peguem... Aí quer arrumar briga. Ah, eu arrumei briga. Eu só falei que ela dividiu as coisas e dividiu o cabelo. Marmita. De oito anos. Peguem a marmita. É isso aí, tia Dani. É isso aí, tia Dani. E quer arrumar briga. Vamos ver. Ô Pedro, o Kaede funciona aqui em cima ainda? Funciona. Dez segundos. Coloca e dá uma olhada lá embaixo. Mas ele funciona assim. Cinco e contando. Deparando de remédio. Os inimigos localizaram uma bomba. Eu vou ficar aqui por cima. Se quiser ficar na câmera ver se alguém vai entrar pra destruir. É, eu tô no caí. 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 Morrando. Ô, sai da porta, gordo. Tão dronando aqui a principal. Ó, tão entrando aqui na principal, entrando na principal. Quebraram, caí. Quebraram, caí. Também que agora não posso pegar. Boa, tão entrando. Sai, sai da porta, Dani. Não trava ele, caralho. Peguei. Matou quem? A Yana? Ah, Yana, Yana. Ih, caralho. Meu jogo travou, porra. Tão vendo o tendinho daqui. Lá embaixo? Tem o tendinho daqui. Tem em garagem ou não? Não. Tem o sensor? Não. Caralho, não tem ninguém. Desculpa. Tem, porra. É que eu vou saber, não tô lá. Nossa, fi, a barola é mídia. Tem aqui. Tem aqui atrás, velho. Caralho, meu jogo tá travando, porra. Alô? Ah, eu tô vendo que eu tô travado. Peguei um lá fora. Tem o Ace lá fora ainda. Caminhado. Tem aqui, porra. Traga, caralho. Eu tô em cima. A gente ia continuar. Ah, mano. Vai dar o cu, caralho. Tem dois aqui, porra. E aí, viu, eu saque comigo aqui. Comigo não, tá lá na principal. Lá na porta, caralho, não tem ninguém olhando a porta. Nossa, a gente tá útil. Tem alguém andando aqui em cima. É o Pedro? Não. É sim, pô, tô falando na cozinha. Não, tá descendo por esse porrada. Ah, relaxa. Relaxa, filho. Ah, tá afusando. Boa. Inimigos eliminados, missão aliada bem-sucedida. Eu vi que ele parou, daí eu comecei a voltar. Pode cair de novo, mano? Não, né? Esse aqui em cima não precisa. É, tem a bomba naquela parede da principal, pô. Não, mas eu vou te azando. Mantenha a área e as bombas protegidas. Alguém tem briba? Ou 12? Não, também. Ah, Libinal, tem uma? Ok, tem. Peraí, peraí, já é ajeitado. Ah, tá. Pô, Spaz, ali. Peguei um drone, hein? Agora já era, né? Não sabia, pô. Onde é que sai na terra que fica caralho? Eu sei, eu sei. Aonde? De fora. De cara, não sei como. Do pátio traseiro. Ah, tá quebrando ali em cima. Aqui, ó. Hum, dois salários. Ah, é rara, calma aí. Vamos ver se tem alguém aqui. Oh, filhado do mapa. Caralho, meu jogo tá travando. E, caralho, tá bom. Aqui na escada tá, tá limpo. Caralho, meu jogo tá travando pra caralho. Que porra é essa? Ah, vai dar o cu, porra. Que não avisa que tem dentro do bomb. Nossa, ali. Já tem dentro do bomb já, mano. Isso vai ajudar. Então, ah, manu, ativa o fogo desabilitado. Um aliado restante. Meu jogo travou, foda-se. Foda-se. Porra. Aliados eliminados. Fala na missão. Tchau. Tchau. Não, pô, meu pai em bar não. De sorte. Eu sou um... A mamita! Olha a mamita! Vou pegar. É do Copacabana? É. Olha aí, o cara tá jogando o jogo do inimigo. Resta um 10 segundos. Cadê, inimigo? 5 e contando. Bomba localizada para os inimigos. Cuidado em tomar um pouquinho. Copa aqui não, copa aqui ali. É, também? Não, ninguém vem aqui pela frente. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Não, não se mexe. Alguém o descobriu. É que não, cara. Já era. Não, mas é muito babaca. O cara vai dar... Pegasse da janela? Peguei da janela, ó. Não sei se tinha mais algum, não. Foi. Boa. Tem mais um aqui. Ah, filha da puta. Defuso tá aqui. Não desistir, vai dar um ponto. Só porque esse lixo morreu. Peguei? Cara, eu acho que eu deitei uma. Tá onde? Tá onde? Tá lá na porta. Lá naquela porta que... Entra pela porta pela janela onde tu morreu da última vez. Olha, apitou. Claro de possibilidade. Aqui. Aqui. Os dois aqui. Uhum. Um dentro ou fora. Um dentro ou fora. Boa! Caralho! Caiu no capra! Bora! Bora, porra, Pedro! Aê! Lixe! Caralho! Muito nice! Bando de trouxas! É, pô! Fala que o cara não mata. Até depois de morto não mata. É verdade. Caralho! Que novo, rapaziada! Bora! Né, mãe? É! Rapaziada! Coé! Ô, Marco! Tu bota a Claymore naquela que tu botou que eu vou botar na de trás ali. Tá. Tu tá com Claymore na lotoflores? Tô. Vamos encontrar a bomba. Eu vejo você aí embaixo. É, vou ver agora. Tem uma entrada aqui, cês tão ligado? Não é embaixo, é em cima. É em cima? Eu vou trocar. Ó, tem... Pode trocar dela se quiser. De local? É, não. De agente. De agente. É lá em cima. A gente tava defendendo agora. Ó, eu vou avisar, mas eu sei que eu vou morrer pra isso. Tem que ter. Esse aqui, ele tem uma dose na arma. Essa daqui é a que treme o celular. É boa. Essa arma é boa. Que treme o celular. Ela não treme o celular, feio. Ela faz o celular dos caras tremerem, pô. Também, só que quando tu ativa ela, tu tem acesso à câmera do pessoal da defesa, pô. Não, mas... Não, mas... Ela só habilita a câmera quando tu pega o celular no chão, sabia? Hum... Era esse. Ah, entendi, entendi. Sim, feio. Ela não ativa automaticamente. É só quando... Enquanto mata alguém... A gente não achou as... Ok, Derek. Não, é nem sozinho. Nós estamos vindo tudo pra cá. Não, não precisa ir todo mundo junto. Mas é lá em cima, Derek. No mesmo lugar a gente defendeu agora. Tem um cara aqui, ó. Ah, mentira. 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 Aff, velho. Quem é de novo? Não. Hum... Não. Hum... Ah, tá... Espírita é minha. Quem é de novo? Quem é de novo? É isso aqui. Pode é que não exportou a bomba, não tem como está, dá para se localizar direito. Nice. Muito obrigado. Obrigado. Bora, Marco, confio. Não tem mais drone? Agora não dá mais tempo. Eu fico de olho se pular alguém, não dá para ver. Restam 15 segundos. 10 segundos foi, pô. Não é, pula, ele tem que tomar água com ele. Tem a segunda área dela que é 5G, não esquece. Vocês acharam a bomba. 5 segundos. Não, foi perto. Direito, aí. Um inimigo restante. Tá bom. Olha. Tempo esgotado. Ô mãe, explica a mãe. Agora é embaixo. Você diz que você não fala o inimigo. Pô, Marco. Você não tem a ing, né? Tenho. Então, pô, pega a ing, eu pego o glace. Não. 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 Porra, magrelinha. O cara pegou montanha. Tá. Isso é bom, isso é ruim. É bom, eu falo. É bom porque tem montanha ruim e você não sabe como é que ele jogou. Calma aí. Rapaz, ele é uma caquiava. Aí, quando a mão na mão na parte de... Você não é triste? Ô, montanha, ô, montanha. É, agarai, 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 ali. Smocar tudo. Smocar tudo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, em inglês? Fala em inglês. Em inglês, filho. A gente tá com 30 de ping. GDO, Expo Gamer. O Alan Zóper é chamado Electronic Designer. O drone localizou... É aqui embaixo. É meu time. Ó, porrada não joga nada da Kalinda. Espero o Dereck chegar a posicionar lá. Daí tu joga e ele já ativa agora. Aí, ô Dereck, quando tu colocar a carga do Termite, coloca e já ativa na mesma hora, tá ligado? Não demora. Sim, tu já coloca e já ativa. Você encontrou uma bomba. Já vai dar boa. Confira. Ah, peraí, deixa eu ver se o Kaiz não tá em cima. Não, não, tá embaixo. Vai, Rally. Aí, coloca. Já ativa. Aí, tem um moço que eu não animato nada. Tá de cima, aí, o moço. Cara, eu tava botando a C4, velho. Eu tava botando a C4, velho. Ah, C4 não. Ah, Claymore, porra. Tá, agora Smok aí. Já plantou. Tá plantando. Cuidado, tem um C4 aqui. Errou. Plantou, plantou, plantou. Só corre agora. Só super. Sai daí, Lê. Sai daí, fica marcando uma recuada. Eu tô de cara. Eu tô marcando em cima, tô marcando em cima. Mano, destrói o coisa, porra. O mute. Ah, meu Deus, cara. Não bota, não bota a cara. Não bota a cara. Segura o plant. Não bota a cara. Deixa eles vim, pô. Aí, ó, deu certo. Easy, pô. Vamos fazer de novo. Ah, mas acho que eles não vão colocar o bomb aqui agora. Eles eu acho que no segundo andar, eu acho. É, ali. Não, lá em cima não dá porque eles já ganharam. Quando ganha, não pode escolher o moço. Ah, tá. Daí, ou aí embaixo, é no meio. Na real, tem forma de calterar aqui. Tipo, bota o cairinho em cima por DP. Mano, vocês tem que esperar eu botar a Claymore lá em cima, pô. Vocês começaram o bagulho, eu nem tinha chegado lá em cima. O cara só pulou, tá ligado? É, eu vou colocar a minha que é morta ali. Eu vou ficar marcando a janela, bota. O baixo. Eu subo o canto. E tem que quebrar o mute se conseguir. É, porque daí se não é uma temporizão aí, então. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo de novo, né? O seu drone achou uma bomba. Ah, tem... Tem o Orden, tá? O Orden. E o Smoke. É, não. O Orden, ele vai... Por causa da flash da Indy, né? Ele não consegue. É, com certeza vai ter alguém esperando aí fora agora. Entendeu? Naquela janela de cima. Sim, também. Mas agora a gente espera o mapa com a Claymore, porque esse cara pular ele já morre. O Orden... Não, não façam barulho até colocar as Claymore. Não, mas ele sabe. Ele sabe o que a gente vai fazer. Tem nem... É, falei, falei manjado. É. Eu tenho que fechar meu jogo depois dessa e abrir de novo, porque ele tá travando, congelando, tá ligado? Sim. Bota as Claymore aí. Porra, na sua hora, comenta. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pô, não tem nada, só explodir. Mas calma aí, Odérex. Não explode ainda não. E tenta explodir o mais aqui pra esquerda possível. Botou, Claymore, Marcos? Tem um cara na direita aqui. Tá bom, tá bom. Bota aí das Claymore. Não sei se você vai queimar. Não, ninguém pode queimar. Pode ir pra cá, pode ir pra cá. Alguém fica marcando ali. Eu tô marcando o terceiro andar. Não, no segundo andar aqui. Tá, no segundo não. Tô marcando o terceiro. Nossa, tô cego. Também foi mal. E alguém jogou coisa ali e o cara morreu. No fogo. Calma aí. Ai. Sai daí, Dede. Sai daí. Deixa eu ir pra casa. Ah, o Warden não fica cego. Calma aí, o Warden não fica cego pra... Ah, não fica cego com o... Não, não fica cego com o... Não, não fica cego com o... Aqui, 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 que é o segundo andar. Eu quero a... De smoke, pô. Porque ele veio através da smoke. Sim, ele veio através da smoke, pô. Ah, achei que era só a flecha. É, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ô, porra. Porra é essa? Caramba, jogo frizzou. Pera aí. Ah, que delícia jogar Ubisoft. Opa, aqui, ó. Ah, caralho. Porra, meu jogo tá frizzando, velho. Ah, vai se foder, filho. Relaxa, mano. Caralho, velho. Não dá pra jogar, velho. Agora vai ser no meio, não vou jogar de... Não, agora pode ser em cima, porque é a prorrogação. Não dá pra jogar de... O lugar, hein. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. É embaixo, embaixo. Mas vou fazer outra pena. Não vou fazer a mesma não. Eu vou difícil, porque eu tenho que matar os caras lá embaixo. O cara, o que é pesadão, né, mano? Foi mal, foi mal, foi eu Fui eu, fui eu Vamos ver se houve alguém em cima, calma aí Essa granata tem que atacar lá dentro, tá ligado? Sim, sim Se tu ficar carregando ela, ela dá mais Vai ver que vai carregando a granata Tem um Varden aqui na escada O que? Um Varden Tá Eu vou só dar um filme lá embaixo Opa, aqui em cima, aqui em cima Ah, tem em cima A caveira tá aqui, a caveira tá aqui, a caveira tá aqui Meu corpo Me interrogando, me interrogando, me interrogando Tá bom, mas tem mais gente Ah, sabe onde eu tô? Sabe Tem um tempo ainda, tem um tempo É, só tempo Ah, pfff E equipe aliada, volta em combate Pô, só não consigo jogar, velho, meu jogo tá frisando naquela 3 segundos Relaxa, mano Eu acho que provavelmente eles podem tentar, mas não aplica a gente, tá? Eu vou colocar o carinha do fio lá, eu vou pegar Não, não, pode deixar que eu tô de chaide Eu tô de chaide, não precisa Não, dá pra... Não, não precisa Não, não precisa Eu coloco o bagulho 1 em cima Eles vão ter que entrar, quebrar Só que aí quem tá lá em cima tem que proteger O... A... E aí depois eu volto um no meio e fico teando Pro cara não conseguir quebrar O próprio caide defende Eu vou ficar embaixo, tá, tchan Não, vou ficar lá em cima Não, vou ficar lá em cima Aí, Pedro Peraí que tem um drone pra entrar aqui Mais um Peguei 3 drone Peste em posição Quero Nove Pronto Pelo travou Parete reforçada Ela é pro plau ativada Ela é preparada Notem as distâncias Porta bloqueada Paralho, meu jogo tá travando, velho Não botaram o tremor aqui Tem aqui Tem aqui, feio Cadê teu, Pedro? Pedro Matei dois Boa, boa Tem mais um Tem mais um? Tem Tem que passar porra Calma, meu jogo travou Caralho Não consigo mais andar Peguei o termite Peguei o termite Peguei o termite Peguei o termite Fiquem dentro do bome Só segura O bug tava lá fora ainda Aqui, ó Aqui um Aqui um Tem que cinco Tá descendo no SSK Eu não consigo jogar, rapaz Desceu principal Desceu principal Tem que cinco Tem que cinco Desceu, tá embaixo, caralho Tá embaixo A Twitch tava lá fora, mano Pra entrar daqui a pouco A Twitch dronou por aqui, tá? Tira esse pé daí, Marco A Twitch tá de quatro Quatrocentos e dezessete Aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui no 25 25 ela tá Tá bom, tá bom, tá bom C4 pronta Eu vi essa play Caralho, olha lá Caralho, mas o cara joga aqui Resolução Mano, eu só quero fechar esse jogo, velho Porra, é muito chato ficar travando, velho Vai te fuder, feio Vai te fuder, vai te fuder Vai tomar no teu cu Tomando no cu, porra Relaxa, meu saco Vai ser lá embaixo? Vai ser lá embaixo, né? Eu vou de montagna Eu vou levar a infida aí Pode ser lá embaixo, né? Pode Vou fazer feio com a Cali do radar São poucos que tem o talento, né? Nós queremos encontrar a bola Também não tem Eu não entendi Não é aqui embaixo É em cima também É agora, é hora de ganhar, porra Então deixa eu mudar de boneco, peraí É em cima? É em cima É em cima É, peraí que travou Tá difícil, tá? Tá, vou de... Vou de... Onde é isso? Tem caveira, tem caveira, tem caveira Tem caveira Ah, não consegui identificar Encaixa Quem trocou, trocou Quem não trocou, não trocou mais Fora de ganhar Pim, morre no primeiro já É aqui, ó É aqui É em cima, é em cima Cuidado, não tomou um varadão, é, mano Toma a errada, tá aberto? Acionando o drone Bem mute, tá? E tem um pixel aberto aqui, cuidado Ele tá no sofá Atrás do sofá branco Olha aqui, um vagabundo Tem caveira aqui, né? Pega a caveira Peguei, peguei mais um Meu jogo tragou Tá aqui comigo Tá meadíssimo Porra, tá atrás, velho? Como assim? Caralho, ele tá aqui comigo E eu olhando o bom do filha da rua Caralho, velho Vai iniciar o jogo Vó, pelo amor de Deus Socorro Porra, quando eu falo Tá aqui comigo Eu achei que era no bombe, porra Não, porra Eu pinguei Tá, não Feibinho Não dá problema Tá aqui no piano Tá ligado? Sai, foda-se Esse jogo merda Esse jogo bosta Que trava É que tu falou Tá comigo Tu falou Tá comigo Tu tava dentro do bombe Eu falei, ó, cara É que o Dereck morreu O Dereck morreu Vem pra ele Tava atrás do sofá É, Dereck Correu pra trás do piano Mas, Dereck Essa visão eu não tinha Eu não tava dentro do bombe ainda Ah, tá Acessa aí Acessa aí Tá, meu tavelinho De volta Já volta, já volta Vou no banheiro Ah, não Calma aí Tem três pessoas só Não, marca Calma aí O potrão Acessa aí Acessa aí Porra, mano Não é pistura De comprar aquela azar Porra 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 O que é o jogo mais Deixa eu passar Com a Elite do Fica Elite do Flores É, muito é massa Ah, mas aqui não tem os pacotes de esporte Eu acho Deixa eu ver É, pacotes Do Elite Aquela arma da M&M Eu queria comprar Para o Slash Que bonitona Mas que papel é no vento Que é o meu Que papel é no vento Posso falar com a Lana que eu não gosto de leitona? Vai tomar se eu tô ouvindo umas palavras aqui que eu prefiro até os funk. Esse negócio dói dentro da cabeça. Pô, só tem skin face, fica no venta. Ô barco, quando tu voltar, avisa. Ele tá no chocou. Ele tá no chocou, né? Vamos lá. 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 Tá cansado, pode puxar, ele não vem. Tá ele e o Victor. E o Gordano, eu acho. Tem que puxa. É o Radar? Eu. Tá aqui, ó. Bora. Bora. Uma, uma. Bora, 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 bora. Isso. Bora, bora, bora. E volta. Bora, bora. Bora, bora. E, pariu, bora, bora. E aí, conta que pariu. Não vai, não vai, vai cair café Puta merda, parece que é horrível Tu que pariu aqui, mata merda A ver... Mira Caveira Caveira Cara, eu vi que, ainda que a classe seja chata O pique dela não é tão alto A galera não pega tanto Ranqueada ali, ouro, platina pra cima A galera vai brincar, tá ligado? Tá quase o que a gente pede Mas como a gente tá em provar Quando a gente vai ranqueada é cobre ou broma Olha, bom choque Então pega, pega, pega Pega? Pegou lá embaixo, pega Ah não, pegamos lá em cima Tá O caputão próximo vai cair Aliás, pode Mantenha a área e as bombas protegidas A bomba é uma merda A gente agora não Os inimigos localizaram a bomba, proteja Dez segundos Armadilha preparada Vamos ter distância Não, mas para Vamos tentar que essa frente Puxa na barra Tem que ter uma bomba Bomba no canal Abre de inimigos E aí, tem que ver o avanelho Abre de inimigos Não, mas na porta Pra aqui Não, mas... Armadilha na passagem Afastar da área de explosão Barreira formada Viva em posição Carro gerente Armadilha montada Arquiteto presido Oi, já fui lá Aqui, aqui, aqui Mudido isso Caralho, como é bom jogar fluido Carrinho Mas fala onde, pô Tipo assim, escada Não sei Esse mapa É o ping-2 Pessoal, é o ping-2 Banheiro, banheiro Nossa, tô Quatro de vidro Porra, não tem Quem que tá agachado aí Não faz nada Nem sei onde tu tá, velho Peguei dois Peguei dois Peguei dois É tu, Rada, velho Então, mano Vou botar a cara pra tomar Esperar Tem montanha aqui Tem montanha aqui Ah, velho Tá parede aberta, cara Mano, tem uma montanha ali Onde eu pinguei, velho Aí, Rada, aí Tinha dois aí Tinha uma montanha E a gridlock aí Montanha tem, montanha tem Ah, velho Ah, nem fudeu que ele acertou Não, pisou na gridlock Ah, pelo amor de Deus Tava tomando um monte Ela não pode botar um monte de arma Não, mas não tem uma montanha aqui Em tha, tem uma montanha ali Ah, vai começar a ver Pra você ter um monte de arma Aqui na água Você tem um monte de arma Aquele já tá com nossas chamas Tachanka É, levou pra segurar a galera pra entrar no bonde Quando tiver quebrado ali pra não entrar Médicos pra caralho lá, a galera doente Tá ligado? Não, mas foi de Bunch Eu já tinha ido de Kaid Eu troco Não dá? Tá mandando defesa? Ah, tá Dá nada, mas não dá nada Soja, não tem mais Comunicado, a área da bomba foi comprometida Aí pega no pezinho Aham Ah, o Kaid já veio melhor, pô Ele taca um, já pega em dois É, mas ele demora bastante pra Carregar E outro, oh raro, pode ganhar um sapão Tem um escaneiro aqui Restam 10 segundos Electro censurativo 5 e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Os inimigos localizaram uma bomba Arame farfado colocado Disposito com posição Não, 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 não Valeu, obrigado Pode deixar essa porta aí aberta Que eu, que eu fico aqui marcando Nossa, se preocupe Pô, mas isso é Só esse de entrada, esse mapa? É, doideira Pouquinho Pouquinho, né? Ai, ai, o carrinho bomba Que que é isso? É Tem que atirar nele quando tu vê Eu atirei, mas ele começou a piscar Eu não sabia o que fazer Mais um Pronto, o carrinho não entra mais 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 Caralho Tá abrindo aqui ou tá? Eu sei, eu quebrei o... Não Mais, caralho, muito enorme sim Tô quebrando aqui, ó Tô quebrando aqui, ó Mentira Boa Boa Tem que fumar, cma aí, poxa A imã do lá Pé ensino na cara Ah, lá no buraquinho, velho Porra, eu não vi o cara Mano, tem que tapar esse buraco Atirando em mim, filha da puta Nessa porta aí Nesse buraquinho Ó, tá tomando choque Ele tomou choque, ele encostou na parede Tá aí nessa porta, pra direita Ah, atrás também Não precisa da cara Pega pelo pé Pode entrar, pega no pezinho ali Não, 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 no pezinho ali Entrou Vai ter mais um atrás dele Cuidado lá no buraquinho, lá da parede Aí Tá dando bomba plantada na tua esquerda Não, não, lá na frente Tá plantando Inimigo desativando uma bomba Desabilitaram os ativadores deles Ah, pelo amor de Deus Aliados eliminados O negócio aí de deixar aberto a minha indica Pô, desabiliram essa porta, aquele bagulho ali Pegou no meu pé Não, mas aí o chip tem marcado antes Pô Vem, tu não viu jogando arranqueada de um pouco de uma só frente? A colher deixa tudo aberto Ah, lamenta O cara vai te dar até aqui ó Não tem que deixar os caras abrirem a reconciliação É, eu vou botar choque Eu vou botar choque lá Aquele pé dentro ali Não, mas não foi Mas não foi Não, não Vai os dois choques, pô Mas não foi o teu choque Foi por causa da ribana Que ficava lá Que tava lá Que atacou Tinha Thatcher Entendi Aquele fixo ali Não é pra tu ficar andando pra cima e pra mar A hora o cara entrar na porta Tu já pega no pé O cara não consegue ter visão toda ali Só fica no cantinho escondido Fica dando a cara E as bombas protegidas Aí, viu, Radel? Ele mandou tu se fuder, viu? Quem? O Pedro mandou tu se fuder, Radel Não, 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 não Caralho Tá, o Radel, bota o teu choque aqui, ó No chão Porque aí, se tiver alguma coisa Tu consegue puxar de volta, tá ligado? Só que tu tem que ficar atento Tu quer ficar aqui embaixo Tu botou Eu vou botar choque aqui, então, Radel Bota, bota, bota dois aí Aí o Radel consegue proteger só essa parede E você protege só essa, tá ligado? Tapei a entrada do drone Pra o cara não explodir Nice, nice Tá, tá show Tem cima aqui, ó Tem cima aqui, ó Tem cima aqui, ó Ó, tem Yeng A gente tem, ó, o Capitão Brocha já foi ganhado É, Brocha, né? É de Warden, né, velho? Ó, ó, aqui, ó, aqui, ó Aqui também Pode ir ali, pode ir pra, pra, pra botar coisa Ai, ó, não, não acertou, não acertaram Tá com choque ainda Ele já perdeu as duas Tem mais uma granada só Tô tentando me acertar aqui em cima Tomei, Yeng? Se eu não matar, eu vou gastar o tempo deles Ó, meio, eu acho que... Lá naquela porta que tu disse que tava cuidando Ó, aqui, 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 ó Aqui, Rata, cuidado Carrinho, boba Ali, velho, entrou, entrou, entrou Boa Eu levei estupro pro cacete, velho É, tinha, porra Não, 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 não Não, não, não Com os caras, com o que? Não, 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 não... É, oficial? É, oficial? É o, do caneta azul, aí Pela ia Do caneta azul, eles fizeram Ficou igual, assim Você precisa utilizar seu plano pra localizar as bombas Ah, ela vai ser lá no mesmo lugar que a gente. Provavelmente. O segundo é bom, né? É. Agora, como chegar lá, fodeu. Ai, ai. Tinha quase chegada. Ai, ai, já falei, caralho. O cara tá terminando. Ele localizou uma boa. Mas, é... Quer falar? Ah, tinha escolhido uma porta ali. Não tinha escolhido qual. Na real, tinha uma boa. Faltam 10 segundos. É... Essa daqui. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Caralho, eu acertei o tiro. Errou a câmera, irmão. Já não põe outra cara. Que é isso? Aonde? Spawn pique, hein? Não quebrasse a câmera de atrás. Nossa, é. Foi spawn pique. Tomou spawn. Oh, spawn pique. Te entendo. É luz subiu no pique. Caralho. O desativador foi protegido novamente. Eu vou dronar, peraí. Eu vou dronar, vou dronar. Ela pulou. Caralho. Caralho, eu e tu fiz? Porra, eu sabia que ela tava ali, mano. Vai tomar. Tem um cara aqui no canto. Aqui, né? Aqui, aqui também tem. Ah, meu Deus, tá todo mundo ali, caralho. Aqui, tá um aliado. Aqui, aliada, volta em combate. Meu Deus, nem entramos, mano. Esse matão, uma merda. O que é que você fez uma quando? O que você fez uma quando? O cara não queria isso. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. Enchei o Montagna. Inserção em 5 segundos. Bora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Mexa. Está quebrando. O desativador não está mais sobre sua plataforma. Vou dar alve-la. Vai pegar um tiro. Vamos. Eu não morri. Eu pensei que dava pra botar a corna. Não inventa de ir sozinho, cara. Vai lá com eles lá. Pedro morreu já. Pelo amor de Deus, cara. Não deu nem tempo de eu pegar a desgraça do físico. Vai tomar. Nossos aliados foram eliminados. Porra, rapaziada também é burrice, hein? Queria esperar a porra do físico. É, deixa demais. O que? 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 Dado por fechalante. O que? O que? Enorme... Tchau. 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 Eu postei como se tivesse informação matando, lembra? Carai, parça. Falei obrigado por aparecer aqui. Meu brad. Não chata ai. Caveira! Ué, é sempre os mesmos, velho. É. Caralho. Puta que pariu. É ruim? Não, é ruim demais. Qual que é? Qual mapa é melhor? Qualquer um é melhor que isso. Qualquer um é melhor que isso, exatamente. É o choque ou eu vou de fogo? Ah, irmão. É só o que tu quiser. Esse mapa aqui. Que tristeza. Cadê o mapa? Foi da bunda, ele falou. Cara, esse mapa é muito ruim. Não foi não, ele escolheu a gente aí. Nossa, tô comendo aqueles tipos de bolinha. É um pedido. Caralho, é ruim demais. Não, mas qual deles? O laranja ou... Amarelo, amarelo, amarelo. Ah, eu adoro esse. Mó ruim. Eu prefiro o Pringles. Pringles é melhor. Não, não. Calma aí. Não, calma aí. Não, calma aí. O Pringleszinho ou o Fandangos, tá ligado? Ah, senão... Eu adoro isso. Pô, antes eu gostava. Hoje em dia eu não... Ah, eu adoro isso. Dá pra botar aquele grandão lá. É, então. Eu comi esse aí de meio quilo, tá ligado? Ah, esse aí, né? Comi um sózinho. Só mais dez segundos. Só mais cinco segundos. O que é isso? O que foi fazer aqui? Ô Pedro, tu me matou. Não, mas olha como eu te matei, mano. Eu fui abrir o bagulho aqui do outro lado, filho. Ah, não. Eu tava colocando a porta. Não, mano. Olha só. Eu vi, eu vi, eu vi. Na parede lá do outro lado, mano. Cara, o mapa é tão ruim que o cara me mata pra mim não jogar. Tô te poupando dessa... Coisa ruim aqui. Tem uma cremora aqui na janela. Tá aqui fora. Marquei, ó. Tem aí perto de ti, ô Pedro. Eu tô olhando, eu tô olhando. Ó, tá vendo aí? Botou uma termite aí. Ah, tem um no teto, tem um no teto. Boa. Tem um lá fora. Ali, 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 ali. Na escadinha. Você não tem... Tô, tô, pô. Não, não. Esse eu não tenho info. Mas ela te faria isso quebrar. É a porra do macremora aqui, cara. Não tô seguro. Só não. Só não. Só caiu. Opa. Aqui, ó. Quebrou. Quebrou minha câmera. Peguei. Boa. Tô procurando. Não sei onde está ali. Quebrou minha câmera. É, também não. Cara, ele tava lá fora, eu acho. O termite. Se eu comer de pular lá fora, eu vou passar a Claymore. Não consigo pegar. Boa. Caralho. Quebrou minha câmera. É isso aí, mano. Tava aí, mano. Que... Ah, ele não tem engraçado. Quebrou minha câmera naquela janela. Só que tinha uma Claymore. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Muito boa. Qualquer aí. Qualquer um vai em cima, então. Ah, qualquer um. Tem a vergonha. O Valkyrie de novo. Porra. É, foi bom. Ah, Valkyrie é boa e a arma é boa. A arma do Ordem é a mesma arma da Valkyrie honrada. Só tem mira 1.5 na defesa. Não, não. Não, não. Eu acho que não vai chegar hoje, não. Defenda a localização das bombas. Não, Valkyrie é a parte de cima do litoral, tá ligado? Oi? O Marco vai saber. Ah, é tipo... Esse estádio... Essa parte de cima é a parte do litoral. Aquele ponto que a gente tava que fosse o nome da fronteira. Lá embaixo é o ponto do litoral também. Ele é tipo meio que um mix, um monte de mapa junto. A armadilha pronta. Manter a distância da janela. Rada. 10 segundos e contato. Rada, tem uma câmera? Tenho. Bata uma aqui, ó. É, estão 5 segundos. Só pinguei. Pera aí. Quando... Aqui, ó. Quando é que a balta... Lá em cima. Lá em cima. Aí. 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 �ou. Aí. 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 Ainda resta um agente aliado vivo. Faltam 10 segundos, inimigos eliminados, missão bem sucedida. O que foi, mãe? O que eu fiz, mãe? Tu comprou o seu agadinho? Ah, tá, vou lá no meio da rua, pô. É que é saindo pra entrega, tem que aparecer. Carreiro. A área da bomba foi comprometida. Dispositivo preparado, observar a entrada. Sete montes restantes. Cinco segundos voltados. Os inimigos localizaram uma bomba, preparada a combater. Milímetro de defesa ativado, SDA preparado e a posta. A batilha preparada e a posta. Agriando defesa. Não se acessa, a G-DEC sairando. Vem. Não se acessa, fico. Não se acessa, fico. Não se acessa. Não se acessa. A gente tá vindo, cara. Ah, mano. Tem aqui no pared que é mais conhecido. Tem aqui no pared que é mais conhecido. Não, bless. Deitou... Aqui, ó. Tem um carrinho aqui. Dá pra restar, eu acho. Dá pra restar. Max, se ele é tirar a cara, eu consigo ver daqui. Um de vida. Eu consigo ver daqui se ele entrar mais. Não, o Radar, ele não entra. Ele tá acasando ali. Tem uma câmera que eu tô vendo. Pode deixar. Foi aqui. Só andar, cara. Se entrar, eu aviso. Tá aqui... Tá dronando aqui o cara aqui. Aqui vai entrar, Radar. Aqui, ó. Ó, a granada. Sem entrada, eu aviso. Só se for pro outro lado, ó. Ele tá matando a tocha. Ah, já tinha entrado, mano. Para. Para. Ó, nem sei a gente da resposta, né? Não, não. Não, não. Ele chegou na região. Acho que é só as filhas. Que essa peça. Não, não. Não, não. 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 Eu tenho que matar alguém. Não. 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 Alison. Eu vou procurar aí, em cima. Aqui. É esse aí. É ali, sim. Achei é bom. Caraca, tudo na faca do mundo. Calma aí, Pedro. Estou de... Estou de montanha tua. Relaxa, tá aqui. Calma aí. Fui eu, por favor. Tá, por aqui, ó. Cara, não consegui chegar no lugar do... Aqui, fico bem, mano. Tem dois. Ah, vai tomar no cu, porra. Ninguém entra, caralho. Eu tô atrás de ti, mas eu não consegui. Porra, tem que entrar junto, caralho. Aff. Meia hora pingando o cara pra matar, porra. Mas tem dois aí, é só entrar junto, porra. O cara tava sozinho, mas depois entrou o outro. Ai, porra. Mas tem dois aí, é só entrar junto, porra. O cara tava sozinho, mas depois entrou o outro. Ainda assim que faz barulho assim, tá? Não adianta agachar, é com algo que esqueça. Tanto corte. Tanto corte. Daí, ele deu um hit de vida só. Já não, mano. Deveu um hit só. Tem que ter que ver. Tem que ter que ver aqui. Marcos, saiu? O drone localizou uma bomba, 10 segundos para inserção, 5 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 segundos para inserção Ah, meu Deus! Ah, não vai dar o... Não vou mais jogar. Vai dar o... Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! O povo de casa é preparado! Ah! Sobre sua guarda. Dando vida aos fêmenis. Pega a torta. Pega a torta. Pega a torta. Pega um aliado. Uau, maca! Uau, maca! Uau, maca! Uau, maca! Aliados neutralizados. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba. Aliados neutralizados. 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 O que é isso? Não está nada Porta bloqueada O que é? O que é isso? O que é isso? Tá certo Caralho, cara, está 14, mané Bora aonde? Cara, eu vou de... Nossa Vamos lá Precisamos encontrar a bomba O que é isso? O seu drone achou uma bomba Ainda parte O que é isso? Tem uma bomba Ainda mais Dez segundos para inserção 5 segundos para inserção Ó, cuidado com quem vier aqui quebrar Que a mira vai... Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Ele vai matar ele Só vai ter a pressão de confirmar O desativador foi recuperado O desativador não está mais sob sua guarda Ah, gente... É um agente das forças aliadas Correi de outro melhor O desativador está seguro agora Nossos aliados foram eliminados Bora agora, hein? Vai ficar caminhando Vai ter mais um aí Já aloquei, já aloquei ele Não, a gente não ganhou Não, a gente não ganhou Não, a gente não ganhou A gente vai baixar de acordo. Tapetes de boas-vindas, pronto! Pega o outro, contando. Aqui não precisa, não. Mandamos interceptador. Dispositivo, ok. Vai dar o cunho com essa câmera. Os inimigos localizaram a bomba. Mandamos interceptador. Dispositivo em posição. Vai picar muito. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Meu, morri. Nossa, ele morri. Quase. Estão aqui no seu ponto. Quem? Quem? Não tem uma sessão, um monstro não. Tem um cara aqui, olha. É que não é raro pra estar aberta a porta. Olha aqui, olha. Marquei, tá? Marquei aí também. Ainda resta um agente aliado vivo. Para na missão. Aliados eliminados. Saiu? Ele fica puto, não fala e quita. Tem uma raiva disso. Para ele ficar puto no jogo e não fala nada. Ah, gente, eu... Eu saí sem querer aqui. Ahn? Eu saí sem querer. Para aí que eu vou botar a grana aqui. Dá só. Eu vou sair um pouco depois. Eu entro de novo.